Oi gente, tudo bom? Vaneta CoisaItal.net. Nós vamos fazer hoje com essa belezura aqui, olha, tá? Uma coquedama, mesmo florida, eu vou fazer a coquedama com ela, tá? Só que eu não vou usar o esfaglon, eu vou tentar fazer a coquedama com musgo, olha, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa é de uma redinha aberta. Agora que a gente enche essa bolinha, eu vou estar aqui tirando a nossa orquídea daqui do vaso, tá? Olha a ceixinha que eles colocam aqui no centro, gente, olha. O material parece uma esponja, olha, na verdade é uma esponja, tá? Pra manter a umidade da planta, eles colocam aqui no centro da raiz, olha aqui, tá vendo? E se a gente não olha, acaba apodrecendo aí a nossa plantinha, né? Tá? Essas aqui que estão ruins, a gente vai pôr dar. Na verdade, pra botar no coquedama, a gente vai ter que dar uma parada nessas raízes aqui, tá, gente? Então, vou deixar só as mais saudáveis e vou diminuir, a gente. Aqui eu já cortei um bocado de raiz, tá, olha, elas estavam com muita raiz preta. Aqui, ó, tá vendo, ó? Não adianta ficar essas raízes, tem que podar. Lógico que junto com as raízes ruins sempre vão um pouco de raízes novas, né? Aqui eu joguei a canelinha, onde eu cortei, tá? Não se preocupem, porque a gente cortou bastante raiz, olha, mas elas vão crescer de novo e com o dobro de força, tá? Então, agora aqui, olha, passei canela e tudo. Eu vou botar ela aqui abraçando, ó, essa bola que a gente fez aqui, tá ok? Ó, deixa eu botar isso aqui. As raízes mais altas, gente, tem algumas raízes aqui que são mais altas, essas eu não vou estar prendendo aqui dentro, tá? Vou deixar ela mais soltinha, então, de um lado e do outro vai ficar um pouquinho de raiz solta, tá? Com prisa demais, corta, gente, pode cortar. Ela vai nascer de novo, ela vai continuar aqui, tá? Então, agora que a gente já tem isso, eu vou dar, vou prender essa nossa pronte nela aqui, tá meio oval, mas depois ela vai ficar certinha e bonitinha, tá? Então, agora aqui com o nylon, o nylon mais quino, a gente vai amarrar um pouco essa raízes aqui pra dar, pra gente poder trabalhar com ela, né? Se a gente não fizer isso... Se a gente não fizer isso, a gente não consegue arrumar ela aqui, tá? Então, olha. Eu tô fazendo isso com ela florida, gente, mas as flores dela já estão murchando, tá? Então, se eu perder essas flores, não tem problema. Tomando cuidado pra não machucar muitas raízes, tá? Agora aqui, gente, ó, eu já prendi ela aqui, já prendi a primeira, dei a primeira amarrada, tá? E agora a gente vai começar a trabalhar aqui com o musgo, tá, gente? Vamos colocando os musgos, ó, um pouquinho. E vamos, ó. A gente vai ficar assim, olha. Eu vou colocando o musgo e vou amarrando com o nylon, tá? Vocês já sabem mais ou menos como é, que já tem o vídeo aí, né, pra vocês. Eu já fiz um vídeo não com o musgo, né? Mas é trabalhando o mesmo esquema do esfagno, tá? E agora eu vou com o musgo enchendo ele, preenchendo pra ele ficar mais gedogênio, tá? Então, vou adiantar aqui e daqui a pouco eu volto. Bom, gente, olha. Agora a gente vai ajeitando o círculo. Eu nunca cubro essa parte de cima toda, tá? Eu deixo porque normalmente sempre sai raízes por ali. E a gente tem que, ó, colocando o musgo e amarrando, gente. Senão ele vai caindo todo, tá? Aqui eu já cobri, olha, com o musgo. Só vou dar uma amarrada final, tá? Porque agora eu tenho que caprichar nessa amarrada aqui. E a gente vai deixar ele aqui, né? O musgo bom dele é o quê? Ele vai liberando água aos poucos, né? Então, não vai ter problema na nossa plantinha ficar muito seco. Igual as outras com esfagno que fica seco demais, tá? Então, vou terminar de amarrar aqui e já volto mostrando pra vocês. Bom, gente, então tá preto, tá pronta a coquedama. Olha, tá? Chegar aqui pertinho. Essa é com o musgo, gente. Minha opinião, sincera, muito trabalho. Essa é mais trabalhosa do que o esfagno, porque o musgo, ele não sai aquela placa inteira. Então, é bem mais complicado. Mas, se o resultado for bom, se a planta reagir bem, então valeu a pena, né? Todo esse trabalho. Aqui, gente, como ele tá com a arte floral, tá meio judiada, né? Porque de rolar o coquedama, eu vou dar uma prendida nela aqui, ó. Tá? Ó, só pra ela não ficar espeso arriando ali pro lado. Tá ok? Então, é isso aí, olha. Mais um vídeo pra vocês aí no canal. Espero que vocês tenham gostado. Que curtam bem. Compartilhem. Ela ficou bem bonitona, ó. Esse arame aqui, eu finquei aqui no meio do substrato de orquídeo pra sair aqui, tá? Olha. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? E agora a gente vai estar acompanhando aí o resultado dela, tá bom? Beijo. Pronto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho